Olá corretor, eu sou Igor de Beu, Vice-Presidente de Subscrição, Comercial e Marketing da AXA. E esse vídeo é meu convite para todos participarem da nossa nova campanha trimestral da TopClub. Os pontos são contabilizados de julho a setembro e temos prêmios super especiais para reconhecer você. Toda a pontuação nas trimestrais conta também para a campanha de viagens, ou seja, dupla vantagem. Vamos juntos fazer mais negócios? Espero ver você no ranking, serão 50 ganhadores. Um abraço!